Da janela eu vejo o céu afora Bem a chuva de mim não vai embora Sou morada, mas tão frágil Preciso de reparos, preciso de cuidados Habita em mim Sei que é tarde, mas fica mais um pouco Sou tão frágil, mas tua voz eu ouço Já faz tempo, estou fechado Mas só tu tens a chave que tira o pecado Habita em mim Amanhece Eu vejo o sol entrar Lá se vai a madrugada Já não vivo Mas eu O Senhor me visitou E hoje sou sua morada Amanhece Amanhece Eu vejo o sol entrar Lá se vai a madrugada Lá se vai a madrugada Lá se vai a madrugada Já não vivo Mas eu Mas eu O Senhor me visitou E hoje sou sua morada Amanhece 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 Eu vejo o sol entrar Lá se vai a madrugada 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 Já não vivo Mas eu O Senhor me visitou E hoje sou sua morada E hoje sou sua morada Lá se vai a madrugada 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 O que é isso?